Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, aqui quem fala com vocês é o Marcos E galerinha, é o seguinte, hoje vou dar uma dica aqui pra você, costuma jogar jogos aí no celular, quer jogar no PC, cara, e não sabe como Vou ensinar você a baixar um emulador bacana aqui, que vai resolver seus problemas rapidão, galera Então antes da gente começar aqui, ir direto ao ponto logo, sem muita enrolação, já quero pedir pra você já ir inscrevendo no canal Deixando o like pra dar essa força aqui pra gente continuar a crescer a cada dia mais aqui no YouTube, beleza? Então sem enrolaçãozinha, bora lá ensinar os passo a passo aqui de instalar e como você baixar os jogos pra jogar aí no seu PC, cara Jogos mobile, jogos de celular, beleza? Bora! Então galerinha, vamos direto ao ponto, esse é o programa LD Player, o simulador, o famoso emulador de jogos de celular, mobile ou programas para PC Um jeito fácil e prático aí, o programa é bem confiável, galera, pode baixar de boa Se você for dar uma olhadinha aqui na história de atualização, tem atualização direta, não é um programa abandonado Você pode dar uma olhada aqui nos top downloads, né? Que é os mais famosos, que a galera costuma mais baixar, o Garena, né? O Pug, Mobile, Monguians, Clans of Clash, que eu jogo demais, cara, Clash of Clans, na verdade, né? O Clans of Clash é o contrário, jogo também aqui o Clashzinho Royale Então, cara, esse programa aqui é bacana, faz um tempinho que eu tô usando ele já E eu demorei pra achar, assim, um programa que satisfazesse as minhas necessidades, né? Então eu quero passar pra vocês, dar essa dica de como baixar, às vezes tá perdido aí procurando alguma coisa E é uma coisa simples, galera, simples demais Então, bora baixar agora, né? A gente vai clicar aqui em baixar Ele já vai baixar o programa aqui pra gente, é bem leve, praticamente aí o programa, tá? Então, dessa parte aqui, a gente vai pra instalação agora, beleza? Galera, então eu já tenho ele aqui, ele tá baixado aqui, ó, o LD Player, né? Em português, a gente vai dar dois cliques aqui nele, super facinho, né? Essa parte de instalação é de boa Se você quiser pular um pouquinho pra frente aí, quem já manja nessa parte, né? Instalação, é... ele quer empurrar o Avast aqui, né? Nós aqui rejeita essas paradas aí, galera, rejeita tudo Então, essa parte aqui é 465 MB, mais ou menos É o programa, né? A gente vai baixar ele E agora a gente tem que logar com alguma conta aí da Play Store, né? Tem que ter um e-mail, Gmail, tá? Então, já vou recomendo a vocês que criem um e-mail Se não quiser usar o seu, criem um novo e-mail aí Ou pode usar o seu também, tranquilamente, né? Então, vamos esperar baixar aqui rapidão A gente já volta Galera, então, o programa tá praticamente instalando aí já Eu busquei esse programa, galera, é o seguinte Porque tem alguns jogos aí, mobile, bem bacana Principalmente os infantis pra me jogar com a minha filha aqui Quero trazer esse conteúdo, né? Se for dar uma olhadinha nos conteúdos atrás aí Minha filha sempre tá presente Tem uns conteúdos também bacanas Pra fazer algumas gincanas com a namorada Alguns programas, assim, que só tem celular Mas é da hora trazer aqui pro PC, né? Pra parte de gravação e tal Porque gravar pelo celular não fica bacana Então, por isso que eu tava procurando Na verdade, um emulador como esse Que facilita a nossa vida, né? Criador de conteúdo Você que quer criar conteúdo, né? Ou também não quer criar conteúdo Que é só usar o programa Jogar no PC, cara Facilita demais a vida da gente, cara E o YouTube também... Nossa, galera Nem me fala do YouTube Tô desanimado Você pode ver que eu tô um pouco sumido Do YouTube, cara Ah, o YouTube Foda, cara Nossa, nem vamos entrar nesse assunto Deixa pra outro vídeo E vamos dar sequência aqui Nosso emulador, galera Ele tá instalando praticamente já É... Essa aqui é a carona do bicho, ó Vamos abrir ele aqui, ó Então, tem os programas aqui e tal, né? Os jogos que a gente pode baixar Ou programas Mas aqui a gente já vai pedir pra você Assim que você baixar Iniciar uma sessão, né? No... Na Play Store Eu praticamente Se eu não me engano Eu já... Como eu desinstalei o jogo Ah, não Ela pediu pra me iniciar uma sessão Porque eu já tinha esse programa, né? Eu só desinstalei pra fazer o passo a passo Com vocês novamente Então você vai vir aqui, né? No Google Play Fazer um check-in, né? Você vai logar com a sua conta Com a sua conta Com a sua conta Google, né? Eu vou logar com a minha aqui Você loga com a sua rapidinho Então eu já vou dar o corte no vídeo aqui Já que a gente volta Então, galera Acabei de logar com o meu e-mail Ele vai pedir o passo a passo Como se fosse de um celular normal, né? Como se você tivesse comprado no celular Tivesse logando ali na... Na sua conta, né? Da... Da Play Store Então você vai indo Aceita, né? E... Nunca perca seus contatos Toda aquela balalada toda Você dá um não ativar Porque aqui você vai usar só pra emular, né? O ideal seria até criar uma conta Google Separada, né? Eu não quero fazer backup de nada lá Isso aí você pula tudo Caso você queira fazer o backup Você deixa Aí eu não quero, no caso, né? Ah lá Experimente o Google Pass Play Pass gratuitamente por um mês Não quero essas pra nada Então tudo isso aqui, galera Praticamente já estamos aqui Na conta Play Store Conta Google Então todos os jogos aqui Que você baixa mobile, né? E no seu celular Você consegue baixar Aqui, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui No Clash Royale Que é um dos jogos Que eu costumo jogar Eu gosto de jogar bastante Vamos instalar ele Já vamos fazer um teste já, galera O negócio é testar já, né? Vou jogar um Free Fire aqui É verdade Deve ter instalado o Free Fire Pra ver, né? Minha filha é doida pelo Free Fire Nossa senhora Joga que é uma loucura Minha internet aqui também, né, galera? Bosta Não vai Tá baixando Seis segundinhos Três segundinhos Um segundinho Já era Transferir agora A gente tá baixando, galera Tá baixando Olha lá Baixou aqui, ó Instaladinho com sucesso Ele aparece aqui pra gente, ó Já vamos ver se vai dar certo Essa parada aqui agora Já vamos fazer um atalto Ó Cara, Clashzinho é monstro, hein, galera Clashzinho é monstro, mano O pai, o pai adora Eu tenho minha conta aqui, né, galera? Minha outra conta aqui Que eu jogo no celular Deixa eu mostrar pra vocês Olha lá Aqui é o tutorialzinho, né, cara? Vamos jogar aqui Enquanto carrega Eu tô carregando aqui Vai ensinar aí, ó Galerinha Aqui o pai Tá tudo no máximo, ó Não sei se vai focar aí Se vocês vão conseguir ver Na minha conta Aqui eu jogo mesmo Aqui o pau tora, nenê Aqui o pau tora Já vamos dar um pau nesse cara aqui, ó Já vamos jogar as arqueiras Já vamos jogar o gigante Como é teste Eles não vão atacar nós mesmo, né? Vamos jogar todo mundo, então O certo é jogar o gigante primeiro, né? Porque o cara é profissional, né? Vamos destruir tudo essa torre aqui Ele quer que eu jogue a bomba lá já Mas não vou jogar bomba nenhuma, não Vou jogar as arqueiras aqui atrás, ó As arqueiras vai cauterar aquela torrezinha ali Só na flechadinha Aqui eu já vou finalizar aqui com essas flechas, ó Já era, galera, já era Então, galera, olha que top, cara Que top esse emuladorzinho Você consegue baixar todos os jogos aí Se você tiver alguma dúvida Deixa no comentário Opa, deixa eu baixar esse som Se você tiver alguma dúvida Deixa no comentário aí Que a gente tá aqui, ó Importante, por favor, leia a contenção O Clash Royale é grátis para jogar Mas você pode acelerar seu processo Com algumas comprinhas no aplicativo, galera Quem não jogou sabe, né? Eu cliquei no termo aqui, pô Eu fiz caca, né? Caquinha Vamos voltar lá de novo Saiu Porque saiu do jogo, né? Então, galera Isso aí foi mais um aviso, né? O Clash Royale você tem compras dentro do jogo Você pode comprar algumas gemas aqui Algumas paradas aqui, ó Se você clicar aqui, cadê? Nem lembro, acho que era mais aqui, né? Pra quem tá no nível máximo, né? Nem lembra que tá as paradas É que não tá aparecendo Porque eu acho que é início do jogo, né? Como se fala? Aquela cena que ensina a gente Mas enfim, galera Basicamente é isso aí Você vai conseguir aqui Baixar o jogo de celular no seu PC Pra jogar de boa, cara Não só jogo, como programa Tudo aquilo que talvez tenha no celular E você precise no PC Que facilita a vida da gente, galera Então, se você curtiu esse vídeo Deixa o like Se inscreva no canal E lembrando Qualquer dica, galera Comenta aí Que a gente tá aqui pra dar uma força, beleza? Quer ver algum jogo? Quer ver alguma coisa aqui Que eu baixo, testo Pra ver antes pra você A gente faz, beleza? Então deixa no comentário Não esquece Vou ficando por aqui Até o próximo vídeo, galerinha Fui! E aí E aí